Herança em Ovilha Juntas no abrisco Eram-se ovilhas Que a mão te cuidou Porém, na tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E o triste chorou As noventa e nove Deixou no abrisco E pela montanha A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pus logo em seus ombros E ao redivonto E ao redivonto E ao redivonto E ao redivonto